Vamos lá, crianças! Vamos continuar nossa atividade agora na aula de matemática. Nós vamos iniciar a tarefinha na página 90, a tarefa do nosso livro iniciando na página 90. Como nós vamos iniciar essa atividade? Aqui nós vamos trabalhar um jogo que está sendo proposto pelo livro. Olha só, na questão 3, leia abaixo como jogar forma secreta e aprenda mais sobre as figuras geométricas planas. Então, aqui, o livro está dando as orientações, as instruções de como jogar o jogo chamado forma secreta. Vamos lá para as regras? Começa dizendo para você a primeira instrução. Recorte as figuras planas que estão no anexo 9, páginas 139 e 141 e coloque-as em envelope. Então, você vai na página 139 e 141. Você vai recortar as formas geométricas que estão lá nessas páginas, cortando sempre em cima do pontilhado, direitinho. E depois, a segunda regra, segunda instrução. Convide um colega para jogar com você. Então, você em casa vai convidar alguém para jogar com você. Pode ser o papai, a mamãe, pode ser seu irmão, um amiguinho, tá bom? Então, depois, a terceira regra, o professor vai escolher uma figura e dar dicas sobre ela. Só que na hora do jogo, a professora não pode estar aí, você pede para outra pessoa. Vai ter você e seu coleguinha e você pode pedir para o papai ou para a mamãe sortear uma figura. Então, aqui, é necessário três pessoas para participar do jogo. Você e seu colega vão procurar no envelope a figura escolhida pelo professor e vão separá-la. Ao sinal do professor, cada dupla deve mostrar a figura escolhida. Se a figura for a mesma que a do professor, a dupla fará dez pontos. Depois de cinco rodadas, a dupla que tiver mais pontos ganha o jogo. Como vocês irão fazer? Aqui, precisa de duas pessoas. No caso, o jogo aqui está falando de dupla, mas pode ser somente duas pessoas e uma para representar a professora. A professora vai escolher uma figura, tá bom? Aí, ela vai dizer que essa figura que ela tirou tem três lados. Vai falar a quantidade de número de lados. Quantos cantinhos essa figura tem. Qual é a característica do contorno. Se é reta o contorno. Se tem curvas. E ela aparece com qual objeto. A figura que eu tirei parece uma caixa. E através dessas dicas que a pessoa vai falando, você vai pegar a figura, vai escolher, vai tentar adivinhar qual é a figura que ela está falando. Tá certo? Então, é dessa forma que é para ser jogado. Como você, a gente, não está na escola, não pode ter os outros coleguinhas e não tem a professora em casa, na casa de vocês. A gente vai adaptar esse jogo dessa forma para você brincar com a sua família. Você vai recortar, botar no envelope, vai pedir para alguém sortear. Aí, ela vai falar as dicas sobre essa figura, quantos lados tem, parece com qual objeto, como são os seus cantos, são retos ou são curvos, né? E aí, você vai adivinhar sobre qual figura a pessoa está falando. É por isso que é bom jogar de duas pessoas para ver quem acerta mais sobre as figuras. Então, assim, vocês podem resolver essa tarefa em casa, adaptando de uma outra forma. Tá certo? Agora, nós vamos para a atividade da página 91. Espero que vocês gostem do jogo, né? Que através dele, você vai fixar mais ainda o nome das figuras geométricas. Vai aprender mais sobre elas, tá bom? E depois, aí, você faz a análise das figuras. Questão 4. Recorte as figuras geométricas planas, que estão no anexo 10, na página 143. Observe-as atentamente, buscando semelhanças e diferenças. Em seguida, forme 4 grupos com as figuras que são semelhantes e cole-as nos grupos. Lembre-se de dar um nome para cada grupo. Então, olha só. Nessa questão, vocês irão recortar as figuras que estão na página 143. Elas, vocês vão colar aqui nessas duas páginas, na 91 e na 92. Primeiro, vocês vão separar essas figuras em grupo. Qual é a orientação para você separar essas figuras? Você vai formar grupos de acordo com a quantidade de lados. Vocês vão ver, separar primeiro as figuras que têm apenas 3 lados. As figuras que não têm lado, a figura que tem 4 lados. E as figuras que têm mais de 4 lados. Então, esses são os 4 grupos. Depois que recortou, depois que você recortou as figuras, você vai formar 4 grupos. O primeiro grupo das figuras que não têm lado. Elas são o quê? Redondinhas. Então, elas não têm lado. Escolha todas as figuras que não têm lados. Aí, você separa. Formou o primeiro grupo. Depois, você vai formar o segundo grupo. Que são das figuras que têm 3 lados. Separou as figuras que têm apenas 3 lados? Aí, você vai e separa as figuras que têm 4 lados. Você vai formar o terceiro grupo com as figuras que têm 4 lados. E, por último, você vai fazer o grupo das figuras que têm mais de 4 lados. Tá certo? Então, vamos recapitular aqui. Vamos... A tia vai explicar de novo, para você compreender melhor. Você vai recortar as figuras que estão na página 143. Depois que estiver recortado, todas, você vai separá-las em 4 grupos. E cada grupo que você separar, você vai colar essas figuras nesses quadros aqui, ó. Quadro 1 é o primeiro grupo. Quadro 2 no segundo grupo. O quadro 3 são as figuras do terceiro grupo. E o quadro 4 são as figuras do quarto grupo. No primeiro grupo, você vai colocar as figuras que são semelhantes. Você vai ver todas as figuras que não têm nenhum lado. Aí, você vai copiar aqui o nome do grupo. São figuras que não têm lados. Aí, você vai colar elas aqui e escrever o nome do grupo que você formou. No segundo quadro, você vai formar o grupo de figuras que têm 3 lados. Então, você vai escrever o nome desse grupo. Figuras com 3 lados. E cola as figuras aqui, que têm 3 lados que você separou. Na próxima página, você vai copiar o nome desse grupo de figuras. O grupo de figuras são as figuras que têm 4 lados. E aí, você vai colar todas as figuras que você conseguiu identificar, que você recortou, que têm 4 lados aqui. E, por último, as figuras que têm mais de 4 lados. Quando você recortar as figuras, você vai perceber que lá tem outras figuras além do que nós já estudamos aqui. Nós vimos o círculo, você conhece o quadrado, você conhece o triângulo e o retângulo. Lá nas figuras, vai ter imagens de outras figuras geoméricas que você vai recortar. E você vai perceber e separar elas pelas semelhanças que elas têm. Tá certo? E assim, formar os 4 grupos. E colar e colocar o nome de 4 grupos. E aí, também tem a atividade da página 90, para você convidar sua família, seu irmão, papai e a mamãe, para brincar com você. Tá bom? Então, essas são as atividades de hoje do nosso livro de matemática. Página 90, 91 e 92. Vamos lá responder.